Os pregadores da tua casa, os pregadores da tua palavra, meu Deus, seja sobre eles, bênçãos sem medida e nós como pastor, como obreiros do Senhor, nós abençoamos essas crianças juntamente com as professoras, professor, abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu quero pedir para vocês ficarem quietinhos, congelados, tá? Congelados, congelados Agora eu quero fazer uma coisa aqui, aquelas pessoas que aceitaram Jesus que estiveram aqui na frente que estão nos visitando pela primeira vez, eu quero pedir para você vir aqui, eu quero dar um abraço em você A gente ama todos nós, isto, já está vindo ali, isto, pode vir, pode vir Eu quero dar um abraço com o pastor da igreja, passa aqui meu lindo, passa aqui, eu quero dar um abraço em vocês Amém Todos os que estiveram aqui à frente, aceitaram Jesus, voltaram à comunhão da igreja Olha que maravilha, como esta igreja é abençoada, né? Um louvo a Deus pela vida desta igreja Está vindo aqui, tem mais algum? Tem mais algum? Se tiver algum que veio e está com vergonha de vir, levanta a mão Não, ninguém levantou a mão, ninguém está com vergonha de vir aqui, está vindo Olha que bênção, que bênção, que bênção Amém Nós da igreja Madureira, queremos agradecer a vocês por ter vindo, de coração nosso, muito obrigado Mas sabe que nós amamos muito vocês, vocês vão estar sempre nas nossas orações E nós temos uma equipe na igreja que chama o Projeto Amar Que vai pegar o nomezinho de vocês, o telefone E vai ligar para vocês, para saber como é que vocês estão Na madrugada, aquela gente ali vai estar de joelho, estando a Deus por vocês, pelo lar de vocês Pela família de vocês Eles vão dar cobertura espiritual para vocês E vão estar visitando vocês, talvez lá na sua casa, se você permitir, é claro Eles vão se comunicar pelo telefone Eu quero pedir para o Projeto Amar passar aqui, dar um abraço neles Obrigado querida por ter vindo, muito obrigado, viu Obrigado amada, obrigado Que Deus abençoe vocês Eles vão estar abraçando e eu quero pedir para vocês acompanharem eles Até o salão do lado, que eles vão fazer uma fichinha de vocês, tá bom Isso, isso irmão O pleito já está passando a frente ali E vocês podem seguir Tudo seu ritmo A irmã Jussara e a irmã Patrícia vão dar na porta, pegando o nome de quem quer ir na excursão sábado Amém Irmãos, só um minutinho da atenção de vocês A gente teve casal fazendo aniversário de casamento amanhã É bem pouquinho tempo, é 25 anos de casamento É o nosso pastor, é o nosso pastor Comprado Amanhã comemorando botas de prata O churrasco já está encomendado, a carne já está encomendada, o carvão E vença de Deus, e uma data dessa Ah tá, porque 25 anos, quando eu tô procurando E uma data dessa a gente não pode deixar pra ser grande Então, primeiro eu quero chamar o líder do departamento de casadas Pra estar fazendo uma oração juntamente com a igreja Depois nós estaremos parabenizando o casal Eu vou te chamar pra cá então, vamos abençoar esse casal Pai, em nome de Jesus, desde os teus filhos, teus servos Tem por ter contado as suas vidas em favor, Senhor Jesus, de almas Pai, para o teu reino Sabemos que tu estás te alegrando e contente com isso E nesta hora nós, como igreja, nós te agradecemos Nós somos gratos a ti, Senhor, por ter condecido esses homens e mulheres Para poder estar aqui nesta noite Pai, tu venhas prosperar no caminho deles Abençoar eles a cada passo Que eles deram a sua presença Vem estar presente nas suas vidas É o que nós pedimos como igreja E nesta hora nós te agradecemos Muito obrigado por este casal das nossas vidas Em nome de Jesus Amém Parabéns, 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 parabéns. Graças a Deus Muito obrigado pela lembrança Obrigado, igreja, nós amamos vocês E agora as crianças podem descongelar Pode descongelar Levante a mão assim Despede o espaço do público Leva cada um guardado nas conchas lindas da tua mão Dando uma semana de bênção De vitória Guardando de todo mal, Pai Abrindo as portas de bênção De prosperidade Guardando teu corpo Nas mãos lindas do Senhor Amém